A Paz, povo de Deus, vamos continuar adorando, amém? Deus não rejeita a oração, oração é alimento Eu nunca vi o justo, sem resposta, ou ficar no sofrimento Basta somente esperar o que Deus irá fazer Quando Ele estrende as suas mãos, é a hora de vencer Então, Louve, simplesmente Louve, está chorando Louve, precisando Louve Está sofrendo Louve, não importa Louve, seu louvor invadiu Deus vai na frente abrindo o caminho Quebrando as correntes, tirando os espinhos Ele ordena os anjos pra contribuir Ele abre as portas pra ninguém mais deixar Ele trabalha pra quem Ele confia Caminha contigo de noite hoje em dia Pega as suas mãos, sua vez não chegou Começa a cantar com muito louvor Com muito louvor Com muito louvor A gente precisa entender o que Deus está falando Quando Ele está trabalhando Quando Ele fica em silêncio É porque está trabalhando Basta somente esperar o que Deus irá fazer Quando Ele estende as suas mãos É a hora de vencer Então, Louve, simplesmente Louve, está chorando Louve Está chorando Louve, precisando Louve, está sofrendo Louve Não importa Louve, seu louvor invade Ele invade o seu Deus vai na frente abrindo o caminho Quebrando as correntes, tirando os espinhos Ele ordena os anjos pra contribuir Ele abre as portas pra ninguém mais deixar Ele trabalha pra quem Ele confia Caminha contigo de noite hoje em dia Pega as suas mãos, sua vez não chegou Com muito louvor 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 Adore ao Senhor Com muito louvor Com muito louvor Se derrame na presença de Deus Com muito louvor Louve ao Senhor Com muito louvor Com muito louvor Com muito louvor Com muito louvor Com muito louvor, adora o Senhor, exalte, exalte o Senhor, exalte ao Senhor, com muito louvor. Amém.